Fala galera, beleza? Mais um aquário aqui finalizado para vocês Um aquário marinho aqui e a gente vai mostrar para vocês aí Olha que aquário top Esse aquário tem 1,51m por 55,5m por 50m de altura Vidro de 10mm, bota cesto vidro Trava francesa embaixo Olha o acabamento das travas Acompanhando de cima Travamento duplo Todo 10mm, tá? Olha que aquário top Essa bota aqui A gente fez um ladrão Bem fininho E ele puxa muita água Ele dá conta tranquilo Fizemos um ladrão bem diferenciado Para esse aquário aqui Agora todos os ladrões vão ser assim Sexto vidro ele tem 3,5cm O final dele O ladrão fica ali dentro Lembrando que o encanamento também passa ali Todo preto ali Então para o encanamento passar ali Fazendo com 3,5cm Ela ficou bem fina mesmo a trava A bota Olha a diferença da trava Então fica bem recuadinha O acabamento fica espetacular E a gente vai diminuindo o tamanho da bota Conforme vai passando Aí a gente vai se adaptando Para ficar esteticamente mais bonito e funcional Olha que aquário top Eu vou deixar o número do WhatsApp aí para vocês Vai aparecer aí agora Aí se vocês quiserem o orçamento Que bastante gente está pedindo para a gente o orçamento A gente vai deixar o número do WhatsApp No estado de São Paulo Dependendo do tamanho do aquário A gente leva por transportadora E dependendo do tamanho vai por Vai fretado né Porque tem aquário que tem que ir com caminhão Mas tem que ser fretado pelo tamanho Porque aí a transportadora não leva É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Quem não é inscrito se inscreva aí no nosso canal E deixa aquele like Valeu